Olá pessoal, eu sou a Carla, sou psicóloga, sou consteladora familiar, sou fundadora da Clinicamente Alma Terapias e Treinamentos e hoje eu tô aqui para falar algo muito importante para vocês. Eu venho percebendo um aumento de ansiedade e depressão no consultório, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, o que antes eu atendia uma pessoa uma vez por semana, hoje eu tô atendendo mais vezes por semana porque as emoções estão muito abaladas e as pessoas não estão conseguindo lidar com elas no decorrer da semana, né? E os especialistas, eles já vêm apontando que depois da quarentena ou até durante mesmo a quarentena, o aumento de transtornos como de pânico e de depressão vai aumentar muito. Então a gente vai ter aí um estouro na saúde mental. E eu venho dando algumas dicas para os meus pacientes de como é que eles podem fazer para controlar todas essas emoções que vão surgindo. Peço para que eles se alimentem melhor, façam exercícios, tentem fazer uma meditação para que melhorem no sono, mas eu acho que nada melhor do que falar com uma especialista no assunto para nos dar dicas de como que a gente pode melhorar a nossa saúde mental através de exercícios físicos. Então eu tô aqui hoje com a Silvana, ela é personal e ela vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela e dar dicas bem legais para que a gente possa melhorar aí as nossas emoções durante essa quarentena. Olá Silvana, obrigada por aceitar o meu convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. E fala um pouquinho para a gente da sua experiência e como é que você trabalha ou se já teve casos dentro da sua experiência de pessoas com ansiedade, com depressão. Conta aí um pouquinho para a gente da sua experiência. Olá, tudo bem? Eu que agradeço, Carla. É assim, nossa, quando eu recebi o convite eu fiquei assim emocionada mesmo. Eu agradeço pela confiança. E olá, gente, eu sou a Silvana, eu sou profissional de educação física, trabalho atualmente como personal trainer e tenho um canal no YouTube. Foi a pedido mesmo dos meus clientes que eu fiz esse canal, Silvana Pardal Ferreira, e para colocar receitas saudáveis e com essa quarentena atividade física, que é justamente para poder orientar quem está em casa, né? Porque está todo mundo perdido. E como a Carla disse que já tem esses estudos que pós quarentena vai ter mais casos de depressão, até de síndrome do pânico, né? Também na área de atividade física, a gente está vendo isso. que a turma, além da depressão, vai vir os sintomas também como vão vir a obesidade, até a obesidade infantil, os especialistas já estão vendo que está aumentando. Por que não está fácil, né? Se a gente é adulto e não está conseguindo assimilar, imagine as crianças. E eu já tive realmente, como ela perguntou, a parte de, como a Carla perguntou, depressão, ansiedade. Eu trabalho com essa parte. Então, o meu foco, o meu trabalho é focado na saúde e eu trabalho com grupos especiais, como pós-quirurgia, né? Pós-cirúrgico, pós-quimioterapia, com câncer, diabetes, idosos. Esse é o meu público-alvo. Então, eu trabalho com esses grupos especiais. E já trabalhei na minha carreira aí, são 34 anos de carreira, com crianças a partir de 2 anos de idade. E a minha aluna mais experiente, atual, tem 99 anos. Então, dos 2 a 99, tem que fazer exercício? Tem! Tem que se movimentar? Todos tem que se movimentar. E, realmente, eu já peguei esse caso com ansiedade, assim, a pessoa, eu faço o treino pra pessoa, ela, é o primeiro dia de treino, ela já quer saber quando que ela vai mudar o treino e como é que vai fazer. Então, ela quer saber lá na frente, igual criança, quer saber, assim, está no primeiro exercício. A hora que eu estou contando, né? Eu estou contando, ó, vamos lá, vamos fazer oito vezes desse. E depois nós vamos fazer o quê? Mas vai fazer só oito? Por que só oito? Então, é o tempo inteiro. Então, tem estratégias pra baixar isso. E depressão, eu já trabalhei casos de depressão, que eu precisei até dar aula no quarto da pessoa. E não falando que eu ia dar aula. Que eu ia, fui visitá-la. Então, eu vou te visitar. Nossa, ó, mas vou te passar uns exercícios só pra você fazer antes de dormir. Então, você espreguiça, olha, é assim que você vai fazer pra você ter uma noite de sono melhor. Quando a pessoa foi ver, ela estava fazendo cinco minutos, dez, eu posso voltar? Eu posso voltar? Pode. Aí, a pessoa voltou, eu voltei lá de novo. Aí, foram dez, foram quinte, até que a pessoa saiu do quarto pra fazer aula na sala. E da sala, ela voltou pra fazer aula na academia do condomínio. Que legal, né? Então, a sua experiência com as pessoas que têm transtornos emocionais também é bem interessante. Pra que a gente possa ver que o exercício também faz parte da vida da pessoa, né? Também pode tirar ela dessa situação. E aí, a gente fala bastante que existem hormônios da felicidade, que estimulam a felicidade, né? Como dopamina, serotonina. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. É verdade esses hormônios, eles estimulam mesmo a nossa felicidade? Sim, com certeza. Então, você pode ver, vou dar exemplo prático, né? Porque aqui a gente tá falando também com leigos, né? Então, um exemplo prático pra você ver que tá na sua... que faz parte da sua realidade. A pessoa sedentária. Que alguém convence ela a caminhar. Seja o médico, o parente, ela vai caminhar. Ela começa a caminhar. Ela não começou a achar chato, mas ela começa... Na primeira caminhada, ela se sente bem. Daqui a pouco, alguém chama ela pra participar de uma corrida. Mesmo... Ah, mas na corrida tem a parte de caminhada. A turma não fala? Correr é viciante. Sim, é verdade. Por que correr é viciante? Não é só por causa do físico. Eu lá, um pé na frente do outro. Eu caminhando, ou eu dando um trotezinho. Não é o simples movimento físico que vicia. O que vicia é a sensação que você tem. Então, isso daí você vai ver que a pessoa começa a caminhar, daqui a pouco ela tá correndo. A pessoa começa na aula fazer uma hidroginástica, daqui a pouco ela tá na natação, ela quer ir pra musculação e vai indo. Então, o negócio é como está. E realmente você vê. A serotonina, que é tão famoso aí, que as pessoas falam, ai, come chocolate que aumenta, né? A serotonina do prazer. Namorar, estar apaixonado. Você mexe com hormônio. Te dá o prazer. Só de você ouvir a voz daquela pessoa querida agora na quarentena, que é o nosso foco aqui, você de fazer uma ligação de vídeo. Você ouvir a voz da outra pessoa, dispara o coração. E você se sente bem. Melhor do que se você passar o dia inteiro sem nem falar com alguém, com o ente querido. Então, só que muita gente acaba fazendo o quê? Corre pro doce, pro chocolate, pro carboidrato, que vai fazer essa química. Só que do jeito que sobe, cai rápido esse nível de serotonina. E cada hora você vai querer mais chocolate. Sendo que o exercício, pós exercício, você tem essa sensação boa, cinco minutos só de exercício. Não é pra fazer uma hora de treino. Você vai fazer os cinco minutos e essa sensação de bem-estar, ela é prolongada. E você não vai engordar. Isso é ótimo, né? A gente substituir essa sensação. Isso eu sempre indico pros meus pacientes. A gente entende o que que leva ele a ter aquele comportamento. E aí a gente substitui pelo mesmo significado. O que que ele tá buscando com aquele comportamento, a gente substitui por outro comportamento que vai trazer a mesma sensação. E é isso, substituir por algo saudável, né? Isso. Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o sistema imunológico. Quando a gente tá estressado, quando a gente tá ansioso, tá emocionalmente abalado, a nossa imunidade cai. E com isso, a nossa saúde também é prejudicada. E no momento em que a gente tá vivendo com o coronavírus, se a gente não tá com uma saúde boa, com um sistema imunológico forte, a nossa recuperação, caso venha a pegar o coronavírus, vai ser muito mais complicada. Então, eu queria saber se através dos exercícios, a nossa imunidade também aumenta, fortalecendo assim a nossa saúde. Com certeza. E por quê? Por causa da nossa questão anterior, os hormônios. Principalmente os hormônios. Porque se você usa hormônios, então, um hormônio que é dito como o bicho papão, né? Cortisol. Ai, por que cortisol? Falando do cortisol, todo mundo acha que tá ficando gordo, tá ficando estressado. É o hormônio do estresse. Só que se você for estudar o cortisol, ele também é responsável pela nossa imunidade. Mas, como tudo na vida, né? Carla, ainda mais você, né? Psicóloga. Vai falar pra gente que realmente equilíbrio é a palavra-chave. Então, a gente tem que ter equilíbrio. E como a atividade física vai mexer com toda essa parte hormonal, essa parte química do nosso corpo, você também vai conseguir um equilíbrio e vai melhorar o sistema imunológico. E é por isso que eu fui estudar sobre também alimentação. Eu não tive oportunidade de fazer a faculdade de nutrição, né? Pela minha rotina de trabalho também. Mas, eu fui estudar. Eu já fiz vários cursos com nutricionistas top, tanto cursos online, cursos presenciais. E eu sempre estudo muito. Eu estudo muito sobre alimentação. Tanto que tem gente que vê as minhas redes sociais, acha que até eu também sou nutricionista. Mas sou uma grande estudiosa da nutrição, porque tem que aliar a nutrição. E também a nutrição equilibrada. Porque não adianta agora, eu tô vendo gente fazendo o quê? Pega lá, ah, eu vou fazer imunidade. É bom pra imunidade. Gengibre, inhame, limão. Aí, precisa de vitamina C. A pessoa põe tudo no liquidificador, bate e toma assim, né? Mas, cadê o que a gente tá falando do prazer? Do bem-estar? Gente, não tem bem-estar. Ah, eu não tenho prazer em bater tudo que fala aqui de imunidade. É bom bater brinjela. Olha, eu sou natureba. Eu como coisas que tem gente que fala assim, credo, mas eu não vou bater brinjela com água e limão. Gente, não precisa. Eu posso fazer a brinjela um antepasco. Eu posso fazer pate. Então, o inhame, leite de inhame, gente. Não tenham preconceito. Leite de inhame eu ensino no meu canal como fazer certinho, o jeito certo de fazer. Ele é neutro, sem forma. Fala pra mim, eu não acredito que eu nunca tomei leite de inhame. Não, eu tenho gosto de inhame. Você pode dar pra criança. Tudo que você faz com leite de vaca, você faz com leite vegetais. E bate com fruta. E você está tendo prazer naquilo. Então, tem que aliar alimentação, atividade física e também a parte de meditação, psicológica, toda essa parte. Então, é qualidade de vida, né? É corpo, alma, mente. Você tem que ter o equilíbrio pra poder ter a imunidade boa. E não adianta fazer exercício, querer fazer exercício, aí vou fazer HIIT. Aí a pessoa nunca fez exercício, aí fica. Vou pôr aquele vídeo de HIIT porque fala que queima gordura em 15 minutos. Aí a pessoa vai, vai, vai. Gente, isso daí vai afetar o seu sistema imunológico. O momento não é pra você trincar a barriga, pra você diminuir 10 quilos no mês. Não, o momento pede exercícios de leve, né? De intensidade leve a moderada, que é pra te dar o bem-estar. É pra você cuidar da imunidade, pra você cuidar da saúde. O momento pede saúde. Que é pra você sair dessa quarentena com saúde. E as pessoas, elas têm ficado muito em casa, até por conta não só da quarentena, né? Mas fazendo home care, trabalhando em casa. E aí o que eu tenho percebido, e até que os meus pacientes acabam comentando, é que a produtividade, ela também tá caindo. A pessoa não consegue ser produtivo em casa. Porque tem o desânimo, tem os filhos que estão chamando. Então, eu acredito, né? Você pode confirmar que os exercícios também podem ajudar a pessoa. na motivação, na produtividade e manter o foco no trabalho. Porque eles não estão em casa sem fazer nada. Eles estão em casa trabalhando, né? Ah, sim. E realmente, por isso que eu até tive a ideia de também adaptar, e tô orientando também os meus seguidores em pegar exercícios de ginástica laboral. Porque ginástica laboral é aquela ginástica que é feita no trabalho. De tempos em tempos, aquela paradinha no trabalho, pra alongar, pra espreguiçar e fazer alguns movimentos. Trazer isso pra dentro de casa. Porque realmente, você estar em casa, quem já trabalha home office, né? Alguns empresários, tal, que trabalham na parte de home office, tem o seu cantinho em casa pra isso. Com a cadeira adequada, com a mesa na altura adequada. Só que agora, a gente tem. Meu marido mesmo, foi aí que eu percebi isso, dentro da minha casa. O meu marido teve dia trabalhando no rack da sala, da TV. Afastou a TV pra colocar o computador. Depois vai pra mesa da sala, vai pra mesa da cozinha. E a cadeira? É cadeira, é banquinho. A gente não tem uma cadeira de escritório, né? A gente já faz anatômica, anatomicamente, né? Falando de ir pra postura. Fora que, assim, a criança também tá estudando, né? E a criança também. Não é aquela pouquinho de lição de casa, que ela senta ali na mesa da sala, da cozinha, e faz aqueles 10, 15 minutos de lição de casa. Ela fica horas, com vídeo aula, com aula ao vivo. Fica duas horas sentado, na casa sentada no sofá, na cadeira da sala. Também é desconfortável. E a má postura, a gente sabe que também tira a atenção. Fora que é, quem tem criança, a criança corre, papai, papai, mamãe, mamãe. Como que ele vai, a criança vai conseguir conciliar que o papai tá ali trabalhando, que eu não posso chamar o papai pra ver isso aqui pra mim. Eu não posso chamar a mamãe pra pegar aquilo pra mim. Então, acaba gerando um estresse. E por que não? Porque marcar mesmo, colocar no despertador lá, de hora em hora, conversar com a criança, puxar também o adolescente, pra ele não ficar só trancado dentro do quarto, no celular. Só, de hora em hora, a gente vai se reunir pra fazer um alongamento. Não é pra fazer uma aula de uma hora. Não é pra dançar. É, assim, pra se alongar. De uma hora, reúne a família. Vamos lá, trancado mesmo. Pescoço, alonga, alonga. Aqueles alongamentinhos básicos que não vai te machucar e que não precisa do professor, às vezes, olhando, te corrigindo, né? E você faz. Aí, marca cinco minutos a dez no relógio. Cada um volta pra sua atividade. Vai dar risada, vai estar junto com a família. Você vê que dá aquela relaxada. Aí, você volta lá pro seu trabalho. Você faz a experiência. Você vai ver que você volta com mais energia. E vai unir a família também, né? Não tem aquele sentimento da criança de que ela não tá sendo vista. O meu pai e minha mãe estão aqui comigo, mas eu não posso brincar com eles, eu não posso estar junto com eles, né? Dá o sentimento pra criança de que ela tá sendo deixada de lado. E se a gente traz pra uma rotina dessa, faz, olha, tá todo mundo tendo coisas pra fazer, mas a gente pode tirar um momento em família pra que a gente possa ficar juntos. Depois, todo mundo volta pras suas atividades, né? Então, também traz a união à família. Bem legal essa dica. Mas, em questão de idosos, os idosos também podem fazer... Quais são os cuidados que a gente também tem que ter com os idosos? Porque são eles os mais afetados nesse momento e os que mais estão em isolamento. E muitos idosos, a gente vê, que tinham uma vida de caminhada, uma vida ativa, que gostava de fazer seu exercício, que saía de manhã pra andar na praça, e agora eles não podem. Então, o que a gente pode adaptar pra eles? Ah, sobre os idosos, que eu trabalho com vários idosos, o principal é segurança. Então, não é porque tá em casa, ah, eu fazia ginástica, e eu vou fazer o que a minha professora, o que o meu professor, ele me ensinava. Só que aí, porque tá em casa, vai com aquele chinelinho gostoso em cima do pacete. E a hora que faz o pacinho pra lá e pra cá, como fazia? Lá na praça, na academia, no clube, né? Que hoje em dia, todo lugar tem atividade pra idosos. Escorrega. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu vou fazer descalço, vou no chão, porque é mais firme do que no tapete, que escorrega. Ah, meu tapete é antiderrapante, tudo bem. E por isso, e tem vários exercícios, que você pode fazer sem carro. Ou, levanta e apoia a mãozinha na cadeira, apoia na parede, no sofá, né? Se tá sozinho, se tem alguém, sempre, se o idoso tiver uma pessoa junto nesse isolamento com ele, melhor ainda, marcar o horário pra fazer aquele exercício junto, que também vai ser gostoso, e ter a segurança. O negócio é a segurança. Então, eu criei até um vídeo de aula de ginástica, é o vídeo 3. Aula 3, de ginástica em casa, que é a aula inteira, você trabalha a perna, braço, abdômen também, sentado na cadeira. Então, até o espaço... Ah, meu apartamento é muito pequeno, não tem espaço. Ah, você não tem espaço pra pegar uma cadeira e colocar no lugar que você afaste o braço, pra frente, pro lado, e não bate em nada? Ah, tem. Pronto, você consegue fazer, sim, uma atividade orientada, e um alerta também, já que a gente tá falando de atividade, tem muito vídeo, tem muita blogueirinha passando exercício. Toma cuidado quando vocês forem ver essas aulas na internet, e dá uma procuradinha se é um profissional de educação física, que tem o CREF, porque eu falo, a turma, pra atividade física, a turma não se preocupa, mas você fazer aula com um professor que não tem CREF, é a mesma coisa que você ir no médico que não tem CRM, você iria? Não, eu não iria. Então, é tomar esse cuidado, porque agora a gente sabe que a gente vê de tudo, né? É, a gente vê de tudo nessa época, porque todo mundo vira professor de educação física, vira psicólogo também, porque eu já vi gente que não é psicóloga dando dicas e fazendo mentalizações. Não, gente, vamos procurar, vamos fazer em casa e procurar os profissionais, seja qual for a área. Procure o profissional que todas as áreas dos profissionais estão dando algumas consultorias online gratuitas, algumas palestras, algumas entrevistas como essa, que vão te ajudar. Se você não está podendo gastar, você vai conseguir esse auxílio assim, gratuito. E é pra sua segurança, né? Até porque você não tem nenhuma supervisão. então fazer qualquer aula ou porque está todo mundo fazendo e depois vai acabar prejudicando a sua saúde, né? Então, pegando esse gancho de como fazer e fazer bem feito, com qualidade, com segurança, quanto tempo a gente tem que fazer, quantas vezes na semana, o que é ideal? E aí, se você puder linkar isso, até com as pessoas estão tendo muita dificuldade de dormir, né? Muita insônia, se não tem insônia, o sono é agitado. E aí, eu sempre peço pras pessoas, antes de dormir, fazer uma mentalização, um exercício de respiração, de meditação. Mas o que você indicaria pra melhorar nesse sono? Quanto tempo a gente tem que fazer pra poder ter qualidade também no sono, que é tão importante pra nossa saúde, o sono, né? E realmente, como você... Primeira coisa também é você colocar uma rotina, né? Uma rotina no seu dia e ver que hora que encaixa melhor pra você colocar atividade física. Isso é muito individual. Uns vão falar assim, ah, eu gosto de acordar e já fazer atividade física. Ah, eu gosto mais perto da hora do almoço. Ah, e a tarde me dá mais pique pra fazer atividade. Tem o individual, mas pra quem quer ter uma boa noite de sono... Ah, o tempo, né? O tempo é assim. Eu tenho... O ideal por dia é que você tenha 30 minutos de atividade. Mas precisa fazer meia hora direto? Não. Eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. 15 de manhã, 15 à tarde. Não tem problema você tracionar. Isso é dentro do mínimo aí pra você ficar bem. E nunca menos que 3 vezes na semana. E também, quem já treina, ou então você faz os 30 minutos e você vê, ah, eu consigo fazer mais. Pode fazer uma hora. Mas mais que isso, dentro de casa, eu não aconselho. Então, de 30 minutos a uma hora é o ideal e pode tracionar. E pra dormir bem, o ideal seria você cansar um pouquinho mais, assim, lá pro período da tarde. então tentar colocar uma música, dançar, pegar uma aula de ginástica mais agitadinha, né? Fazer alguma coisa assim, ou então fazer de vez os 5 minutos daquela ginástica laboral, só de alongar braços, de alongar pernas, que dá 5, 3 minutos, você já fazer, por exemplo, junto, braço e perna, né? Já daria aí uns 10 a 20 minutos. Então, já é um pouco mais de atividade, você vai cansar. E antes de dormir, fazer aquela preparação que você falou, que você indica, ah, vai fazer uma meditação, vai fazer uma mentalização, respirar, respirar, gente. A gente nasce sabendo respirar. Olha a barriga do bebê, como vai e volta, vai e volta, só que a gente cresce, a gente emburrece, né? Porque aí a gente vai com a barriga pra dentro, quer manter a postura, e aí você respira onde? Respira, aí eu falo assim, puxa o ar, relaxa o abdômen, enche a barriga a hora que puxa o ar. A pessoa não sabe, não sei se você também não consulta, quando manda a pessoa respirar, a barriga não mexe. E qual é a respiração do ansioso? Não tinha. Isso, é isso mesmo que eu percebo. Tanto que se a pessoa tá ansiosa, calma, mesmo que for assim, ah, saiu correndo, que eu tenho uma notícia, calma, respira. Não é a primeira coisa que a gente fala? É natural. Respira. Então, relaxar a barriga e respirar, igual o bebê, retomar isso. Espreguiçar, gente. Ah, eu não sei fazer alunamento. Gente, sabe sim, pensa num bebê e faz tudo que o bebê faz. Antes de dormir, estreguiça. Isso também na hora que acordar. Estreguiça. O bebê não abre as pernas e sobe as pernas pra cima? Faz também. Solta pra um lado, pro outro, estreguiça, igual gatinho. Pronto, gente. Quer professor maior do que você mesmo quando era bebê? Observa um bebê, observa uma criança, você já tá fazendo o alongamento que precisa. Faz, mas faz o teste. não acredita em mim e na Carla, não. Não acredita. Você fala, não, eu não acredito nela. Festa. Faz assim, uns três dias, não precisa nem uma semana, uns três dias. Você põe o despertador, levanta e vai direto fazer a sua rotina. Vai pro banheiro, escova a dente, toma café, vai trabalhar, ou vai se não tá trabalhando, vai pra sua TV, vai pro seu celular. Faz isso. E vai dormir direto. Agora eu vou dormir. Desliga a TV e deita. Aí, quando for outros três dias, você deu a hora, você acordou com o despertador, ou sei, se você não tiver horário programado em casa, pra trabalho, você põe o despertador um pouquinho antes se você tem horário. Dez minutos antes. E estreguei, safá, agradece por aquele dia, por aquela noite de sono que você estiver acordando. Respira fundo, pensa em coisas, nas coisas boas que você quer pra aquele dia, o que você pode fazer de bom. Respira fundo e faz assim só. Não só fazer aqueles alongamentos que eu faço nas minhas aulas. Faz o alongamento de espreguiçar do bebê mesmo. Sai da cama. E antes de dormir, faz a mesma coisa antes de dormir. e depois você vai falar pra gente aqui, você comenta com a gente pelas redes sociais o que você achou. Você vai ver que é verdade. Você tem um dia melhor se você fizer isso. Em casa, eu acostumei meu filho desde bebê, meu filho tem oito anos, ele desde bebê eu ia lá no becinho e seguia, safio, e puxava. Até hoje, se você fala, vamos filho, tá na hora. calma, eu estou espreguiçando. Não importa qual é o horário. Ele primeiro espreguiça, ele sai da cama e ele faz assim, estou pronto. E aí, sabe? Então, é uma lição também pra gente. Então, eu ensinei pra ele e às vezes eu levantava correndo. Não. E é rotina aqui em casa. A gente espreguiça pra dormir, espreguiça, porque aí tem qualidade de sono. Porque não é só deitar e dormir, né Carla? É você deitar e ter uma boa noite de sono. Às vezes você deita, você dorme, você abre os olhos após oito horas de sono. Você acorda cansado. Porque você não teve qualidade, porque você não se preparou pra dormir. Agora, se você se preparar pra dormir e você dormir às vezes quatro horas, você acorda tão bem como se tivesse dormido doze horas seguidas. Então, não é só o dormir. É dormir com qualidade. Isso. E, assim, também pra acrescentar a importância de você se perceber. Então, antes de dormir, perceba quais são os pensamentos que estão te perturbando, quais são as suas preocupações e deixa de lado. Fala agora, eu tenho como resolver isso? Não, eu não tenho como resolver isso agora, neste momento. Eu posso resolver todas essas minhas preocupações amanhã. hoje eu não posso resolver. Então, eu deixo de lado e me coloco pra dormir, me percebendo, percebendo a minha respiração, percebendo os pontos de tensão, aonde é que eu posso ir relaxando. E aí, você vai ter uma noite de sono de qualidade. Nada melhor do que você se perceber. E até pra que você possa perceber essa sua respiração, essa respiração curtinha que a Silvana falou, né? Se você perceber, não, peraí, eu tô muito ansiosa, eu tô respirando com a respiração curtinha, aquela respiração aqui em cima, você começa a se perceber e vai respirando de lá da forma correta. Então, o autoconhecimento, você perceber o seu corpo, você perceber os seus pensamentos, faz com que você possa mudar. Se você não percebe, você não muda, porque você não sabe o que você tem que mudar, né? Então, é se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer as suas limitações, as suas ansiedades pra você poder se colocar aí no mundo de uma forma diferente. E aí, pra gente fechar, pra quem que é o exercício? Todo mundo pode fazer ou não? Sim, todo mundo, qualquer ser vivo, até o animalzinho de estimação. Você tem animalzinho de estimação? Sim, tenho. Brinca com ele, né? Muita gente tem, gente, até qualquer bichinho, qualquer peixe, tem que, é ser vivo, precisa. Pega o cachorrinho e deixa ele trancado num lugar que ele tem pouquíssimo espaço e ele não vai poder ter muita atividade. Gente, enlouquece! Né? Então, precisa ter atividade. Qualquer um deve e pode fazer atividade física. Então, esse estregueçar de manhã e à noite já é uma atividade física, né? Então, principalmente quem faz trabalhos manuais, né? Ou a dona de casa e fala assim, ah, isso daí é ginástica laboral, ah, eu não vou nem ver o que é, que é o exercício que ela dá, porque eu sou dona de casa. Ué, mas não lava, passa, cozinha? Sabe? Então, você também faz aquela atividade, ó, ficar mexendo na panela, gente, quem não cozinha não sabe, e você mexe com a sua mão dominante e a outra. Então, tem o exercício que é pra todo mundo. Ah, e água, gente, água. Tem gente aí comendo demais em casa, por quê? Porque acha que é fome, mas não é fome, é água. tá faltando água, é sede. Então, às vezes, sentiu, ai, que vontade de comer. Primeiro toma água, às vezes a vontade passa, viu? E a gente precisa de água, isso daí todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas nem todo mundo toma. É, exatamente. A gente sabe que tem que fazer, mas aí a gente vai deixando, né, e vai empurrando com a barriga e vai deixando pra amanhã. E o quanto que é importante você fazer agora, fazer algo por você agora. e a gente tá tendo essa lição na quarentena. O que que você tá fazendo da sua vida? Não dá pra deixar mais pra depois, não dá mais pra adiar as coisas. A gente precisa de uma mudança agora, né, no mundo. Silvana, eu quero te agradecer por você trazer todo esse ensinamento pra gente, toda a sua experiência. Eu acho que agregou muito as pessoas que estavam em dúvida e que me perguntavam e por eu não ter conhecimento na área. A gente vai indicando algumas coisas que a gente vai tendo conhecimento ao longo da vida, né, da profissão, mas eu acho que agora você pode esclarecer muito mais pra gente do que a gente pode, do que não pode, né, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo as nossas redes sociais pra que se você tiver alguma dúvida, se ficou ainda alguma questão, você pode entrar em contato com a gente, tanto comigo quanto com a Silvana, pras questões emocionais e pras questões físicas. Vocês podem nos perguntar, tirar dúvidas, interagir, a gente tá aqui à disposição, a gente tá se colocando aí a serviço da vida pra ajudar o maior número de pessoas. Então, nos sigam também nas redes sociais pra que vocês possam ter mais dicas. se inscreve no canal do YouTube também da Silvana, que ela coloca, né, semanalmente dicas tanto de alimentação, de como fazer uma alimentação saudável, receitas e os exercícios físicos, né, bem legal. Se quiser falar um pouquinho do seu canal, Silvana? Então, eu que agradeço também a presença de todos, o convite da Carla e essa união tá sendo muito boa e realmente a gente não pode deixar pra amanhã, então não deixar pra depois. Não adianta ver, ah, quando acabar a quarentena, a gente achava que ia acabar no começo de abril, que ia acabar no final de abril, que ia acabar no final de maio, e aí? E isso vai gerando ansiedade, ué, mas eu me programei depois da quarentena e acabou, é, eu dei umas chutadas também, aí abriu, que eu achei que ia acabar a quarentena em maio e não acabou, mas também eu me abri pra quê? Eu participei de uma palestra da Carla, né, também, gente, o que que foi aqui, eu entrei e nem assim, ah, eu vou, deixa eu ver como é que é isso, eu sempre quis fazer, só que a correria, entra ano, sai ano, ai, tem palestra, eu não conseguia participar, eu falei, nossa, mas agora eu estou em casa, eu não tenho que sair correndo pra trabalhar, eu vou participar. gente, conta aquilo foi bom, coloquei nas minhas redes sociais, eu super indico, gente, um negócio que você fala assim, ah, imagina, vai testar, tal, esse negócio, ela vai falar, 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 ela vai falar, ai, que vazia a mente, gente, nada disso, ó, pode ir lá, pode fazer parte dessas palestras que ela também, gente, gratuita, né? Então, são as nossas constelações familiares, né, pra quem não conhece o que é constelação familiar, agora não tem mais desculpa, a gente acaba usando a quarentena como desculpa pra tudo, mas se a gente for perceber, essas desculpas, elas já aconteciam muito antes da quarentena, né? Então, qual é a desculpa que você vai dar pra sua vida depois de acabar a quarentena? Se você não tiver uma mudança agora, essas desculpas, elas vão continuar depois da quarentena. Então, para de culpar a quarentena pelos problemas da sua vida, né? e faça algo diferente. Então, é isso aí. Mas, qualquer dúvida, como a Carla disse, pode perguntar pra mim, nas minhas redes sociais, pra ela, se ficou dúvidas ou questões que a gente não abordou aqui, pode perguntar que eu estou à disposição pra recebê-los lá nas minhas redes sociais e responder as dúvidas que vocês tiverem pra gente acabar essa quarentena aí muito melhor do que a gente começou, né? Nós vamos sair fortalecidos, com certeza. É isso aí. Obrigada. Então, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, através dessa plataforma que a gente adaptou pra que a informação chegasse até você. Peço desculpas se a conexão falhou em alguns momentos, mas o que a gente queria era levar pra vocês mesmo essa mensagem, que é se movimente, se movimente na vida, né? Fisicamente, emocionalmente e através das suas instituições. gratidão a todos e estamos à disposição. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.